Boa noite, a justiça acatou nossa representação pela prisão preventiva de Jorge Marra e decretou a sua prisão preventiva. O mandato de prisão já foi expedido, nós já lançamos os sistemas nacionais de bancos de dados de mandato de prisão, então a partir de agora ele é considerado foragido da justiça, tá? Nós vamos entrar em contato com os advogados dele, da família, para ver uma possível apresentação dele para que seja cumprida essa prisão. Por enquanto, sem novidades com relação ao possível paradeiro, tivemos várias denúncias de que ele estaria em vários locais do estado e fora do estado de Minas Gerais, mas por enquanto nós estávamos avaliando a veracidade dessas informações. Agora, com o mandato de prisão em mãos, nós vamos levantar esses possíveis locais e o possível cumprimento desse mandato de prisão, no máximo, até o final da semana que vem.